Quer uma dica de ouro para gravar vídeos? Olha só, muita gente que segue aqui o Bolsa de Ideias está começando ou vai começar um negócio na internet, vai começar um negócio digital aí através de vídeos e muitas pessoas pedem dicas, Ives, como é que faz para gravar vídeos? Eu recebi a pergunta de um seguidor, um seguidor aqui do nosso canal e ele perguntou assim Ives, a parte mais difícil deve ser gravar vídeos, não é? Eu já respondi essa pergunta, no último Bolsa de Ideias responde acumulado, vou deixar o link aí para você conferir a resposta na íntegra, mas embora eu tenha respondido essa pergunta isso ficou muito na minha cabeça, poxa, eu acho que as pessoas precisam de uma dica é difícil? É, mas qual seria uma dica, uma dica que faça com que as pessoas, com que torne menos difícil gravar vídeos? Quer saber a minha dica? A minha dica é a seguinte Grave e suba Bota isso na sua cabeça, como assim? Grave e suba Grave o vídeo e suba ele para o canal Não pense duas vezes Eu me lembro que eu travei muito para gravar, porque eu sou muito perfeccionista E se você for perfeccionista começou, então você vai procurar defeito em tudo no seu vídeo A iluminação está ruim, o áudio está ruim, o cenário não presta, a câmera é ruim Você falou um monte de besteira, o cabelo está desajeitado, enfim, você vai ver defeito em tudo Mas aí isso veio na minha cabeça, olha, eu vou subir esse vídeo de qualquer jeito e depois a gente melhora E foi exatamente o que aconteceu, depois do primeiro vídeo, a gente não parou mais Eu gravei o primeiro vídeo, eu não sabia editar direito, estava super travada, super travadíssima no vídeo Eu acho que hoje eu ainda sou, ainda tenho muita coisa para melhorar, mas assim, eu perfeccionista do jeito que eu sou Eu penso que deu para melhorar um pouquinho do primeiro vídeo até hoje Você pode inclusive conferir aqui no canal, dá uma olhadinha aí nos vídeos mais antigos No Bolsa de Ideias, para um pouquinho com os vídeos mais recentes É natural, você vai ganhando mais confiança, é isso que vai acontecer com você Então essa é a dica de ouro, grave e suba Eu espero que isso fique aí na sua cabeça e ajude você a destravar e começar a gravar vídeos E ganhar dinheiro na internet, que essa é a nossa finalidade É isso, se essa dica serviu para você, se você gostou dessa simples dica Se ela é útil para você ou para alguém que você conhece Então deixa aí o seu likezinho Se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu Dá uma olhadinha aí nas dicas que a gente tem na descrição do vídeo E é isso, eu fico por aqui, você fica com Deus Bons negócios e até o próximo vídeo